Na primeira vez nos Estados Unidos, eu até levei um susto muito grande quando nós chegamos numa cidade por nome Providence lá os Cowboys, os Cowboys, naquele tempo eles com os cabelos compridos mascando chiclé e outros bichos mais tocando guitarra e cantaram o shot para nos homenagear os artistas do Rio Grande do Sul que tem cheiro de terra como eles lá que eram Cowboys então cantaram o shot e eu fiquei muito preocupado mas como, shot brasileiro, o alemão foi que levou pro Brasil tá, polca e tal e como é que eles estão cantando agora o shot deles é mais ligeiro um pouco aí eu disse pra médio, pera eu vou fazer um shot também igual o deles mais ligeiro, mas tem uma coisa, brasileiro e tal, na língua brasileira e eu fiz, eu até me lembro que eles cantando shot e guitarra a coisa mais engraçada do mundo eles tocando as guitarras e com as guitarras pra lá e pra cá eu tenho um lindo rancho na minha fazenda nas horas que me folga e eu toco na viola feliz por toda a vida serei se Deus quiser quem cuida do meu rancho é um sonho de mulher eu saio a cavalgar em busca da goiada cantando pé no campo, cantando laçoada o meu cavalo franco, galopa sem parar os meus piões em toa, meu jeito de cantar e eu ㅋㅋㅋㅋ então troco um lindo rancho por rosto da cidade Aquele corre-corre não é felicidade Aqui dá a laranja, a banana e a maçã O gado dá a carne, a ovelha dá a lã Nas partes do meu campo eu creio os animais No alto da coxilha eu planto meus trigais E quando choro no rio, pro rancho soltando Meu pião entoa, pra ela eu vou cantando A lua no terreiro senta a beira do rancho Pra minha doce amada, canto que me desmancha Bonita e carinhosa, apago até se tive Feliz no lindo rancho, assim a gente vive Não troco o lindo rancho por nada desse mundo Aqui na liberdade, respiro bem profundo E quando chove muito, eu lido no galpão Os meus piões entoa, pra ela essa canção Um pai, quando morre, ele sempre deixa saudade Ou deixa alguma coisa num baú, numa mala Ou numa parede pinturada, como faz os pais gaúchos Deixa a velta piada na testa, que deixa a espora O mando, o revólver, o pala pinturado na parede E parte para aquele lugar que ele sempre pede Quatro fios de arame, na beira da estrada E as flores que ele quer, é sempre flor de maçanilha Que é a flor tradicional do nosso Rio Grande do Sul Então teclemo para os senhores, meu velho pai Um par de espora sangrenta Um mango de coro duro Um chapéu velho empoeirado Uma faca do cabo escuro Um chimite 38 Um pala cheio de furo Uma guaiaca salvada No mesmo prego seguro Ao contemplar, fico triste Seu dono já não existe Só a saudade persiste Daquele gaúcho puro Meu pensamento Vagueia, perdido no infinito Relembro o dono dos trastes Que fora seu manuscrito Quando montava um cavalo Era sempre favorito Quer no rodeio, na doma Seu trabalho era bonito Na tropeada Na tropeada era um doutor Nas tomas um tomador Na cordeona um trovador E na laçada um perito Oi, que alemorte pra esfera Que chega com um piá-lo Sessenta, setenta anos Tira um homem do cavalo Assim foi meu velho pai Como um laço de rodilha Enquanto é novo se espicha Nos chifres de uma novilha Depois a morte golpeia Só fica os trastes da encilha Pendurados da parede Recordação pra família Ele já não é mais nada Num túmulo à beira de estrada E uma cruz velha rodeada Por flores de maçanilha Oi, que alemorte pra esfera Que chega a corrupiá-lo Sessenta, setenta anos Tira um homem do cavalo Arranca dos filhos de neto E atira dentro de um balo Parece o minuano chucro Que leva a folha do talo Meu velho pai Que saudade Do seu carinho e bondade Choro uma barbaridade Quanto No seu nome eu falo É muito bom Obrigado 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 Obrigado.